Antes Você não está respirando, olha a altura E parece um colesterol mesmo né Vai tupindo Agora Nós trabalhamos aqui na Águia Automecânica 4x4 De Sinop do Mato Grosso Vocês se lembram Quando eu mostrei lá no começo Como estava grosso Aqui de Que borra, olha agora E vou resumir com duas palavras Parabéns Senhoras e senhores Estou simplesmente estupefacto Estou simplesmente Admirado Estou simplesmente Boca e aberto Com tamanha qualidade Desta Triton Aqui Se vocês perceberam Que eu já ensinei para vocês O volante está um pouquinho inclinado Para a direita Mas isso eu mostrei para o cliente agora Ele já está sabendo Vamos fazer a primeira Revisão pré-venda Pré-venda Sim Senhoras e senhores A primeira revisão Pré-venda De uma Triton E se eu fosse você Eu não compraria caminhonete Até Que você visse Este vídeo E este exemplar Aqui Simplesmente Insubstituível Insubstituível Diria este exemplar Aqui É impressionante A qualidade deste exemplar Lindo 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 Originalíssimo Bem cuidado Vai ter uma revisão pré-venda Certo? Revisão pré-venda Bem cuidado Todas as revisões De concessionária Caminhonete absolutamente Original Coisas Impressionante Impressionante E você vai acompanhar Toda a história Dessa caminhonete Com toda essa qualidade Numa revisão Repito Pré-venda Não perca Puxa a vinheta É Peguei você aqui no flagrante Né? Você quer fazer uma batida? Você quer fazer uma batida? Senhoras e senhores! Salve da flor! Eu vou cantar esta canção Eu vou cantar esta canção Para a minha gente Com uma passão Aqui que nos fala o Netão Falamos direto da Águia Autocêcânica 4x4 19 do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA Seu canal de caminhonete classe A Sim! Sim! O seu canal preferido? Sim! Seu canal número 1! Assista o vídeo e fique fã! E fique fã! E fique fã! Vamos lá senhoras e senhores! Como eu disse para vocês na introdução do vídeo Triton 2016 Caminhonete está espetacular Simplesmente espetacular Simplesmente espetacular E vai ser uma revisão pré-venda Primeira vez neste canal Estamos fazendo um vídeo de revisão pré-venda O cliente quando pegou ela no negócio Vai revender e ele pediu para dar uma olhada Para passar o carro para o vendedor O comprador Devidamente Devidamente checado Vamos dizer assim uma revisão pré-venda Certo? Claro! Para o dono seu Para o comprador Vamos lá! Óleo de câmbio a gente tirou Óleo de câmbio automático Está com 30.000 km Ou seja Óleo com 30.000 km Então Daqui 10 20.000 O comprador Terá que trocar esse óleo Vai ser descarbonizado Para esse preço traseiro O óleo e o filtro Já estão trocados Vamos dar uma checada Nessa Em vários vídeos Vamos acompanhar aqui Vamos ver qual vai ser Essa revisão pré-venda Portanto Não é uma revisão total Pós compra Uma revisão pré-venda Essa câmera vai comprar ela Devidamente checada Certo? E se eu fosse você eu compraria Eu falei para eles Se eu não tivesse comprado a trovoada Eu ia comprar essa câmera de vendedores Para vocês terem uma ideia E até o Masia Triton Masia Triton 3.2 2016 Belíssimo ano James White agora Chega se ajeitando na cadeira E deu toda a barriga nele Agora É verdade James White trupica no cachorro Deitado agora Meu Deus do céu Acabou de trupicar no cachorro Deitado James White Mas essa caminhonete Eu vou apresentar ela Eu vou apresentando-a Ao longo do vídeo A garbosa está ali Está cheirosa a garbosa Está cheirosa aí Olha aí Está cheirosa? Está cheirosa? A garbosa está cheirosa A garbosa está cheirosa A garbosa está cheirosa A garbosa está cheirosa E aí seus senhores Borra Boris Essa caminhonete está com 110 Netão Retomando o raciocínio Netão Por que você fala Borra Boris? Porque o Boris Os bans Falou que não tem nada Que se suje no freio traseiro Ele não disse isso Netão Ele disse Não, ele disse Exatamente isso Quer ver? Escuta ele falando Mas limpar o sistema de freios Onde não tem rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar o chapéu Tamanho o talento Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade Isso que eu escutei agora Após você escutar ele falando Você vai teimar com ele mesmo? Não tem jeito, né? Olha aqui Olha o que é isso aqui Borra Boris, ó Olha o dedinho aqui Um dedinho ali Olha o dedinho ali Está vendo? E olha só Então está bem gasto E digo mais 110 mil quilômetros rodados Eu sou capaz de apostar Que essa sapata de freio traseiro É original de fábrica Essa letra branca aqui Já indica que é original Ou foi trocado Por 50 mil Mas devido a essas marcações Lá da montagem aqui Eu sou capaz de apostar Que temos aqui Uma sapata de freio traseiro De midrinho espiritão 3.2 Com 110 mil quilômetros rodados Original de fábrica Ó 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 Mitsubishi com sapato de freio Com mais de 100 mil quilômetros Com todas as evidências De serem De ser Com todas as evidências de ser Uma sapata original de fábrica Então pela sapata aqui Você já faz ideia de como está essa camionete Não é mesmo? Estepe nunca rodou E eu não estou ganhando nada para vender essa camionete Estou fazendo aqui É cliente, seguidor do canal E eu estou fazendo aqui Mostrando para vocês essa camionetaça Simplesmente demais Olha isso Olha o radiador Denso Brasil Está denso feito no Brasil Todos os selos Camionete lacrada E na revisão Na revisão que fizeram antes dela Na calça de cenário Esse camionete tem histórico Tem manual Tem tudo Vamos dar uma olhada no manual dela Vamos Senhoras e senhores Vocês vão ver que camionetaça Dessa que estamos falando Beleza? Vamos alinhar Para centralizar esse volante Como mostrei na introdução do vídeo Vamos centralizar esse volante ali Vamos lavar esse freio traseiro Não tem nada Não tem muita coisa que fazer não Quem comprar ela Vai trocar o óleo de câmbio O que mais? Só Só O freio traseiro está ok Está impossível hoje Está participando do vídeo Da Tritão É Faz tempo que eu não estou participando Lembra daquela vez que o Neto estava gravando o vídeo Eu mostrei uma bolachinha E ele falou Olha o lanchinho dele Então senhoras e senhores É isso aí Vamos desmontar ali a parte do coletor Vamos dar uma olhada depois Como é que está essa carbonização Com 110 mil tonelos rodados Sistema de admissão fora E olha o colesterol Nossa senhora Olha isso Rapaz Impressionante né senhoras e senhores Mas vamos ver pelo lado bom Não foi para a atmosfera isso aqui agora Não foi para a natureza Não foi Você não está respirando Olha a altura Vem pelo lado bom Você não Você não Não foi para a atmosfera O seu coraçãozinho O seu pulmãozinho sensível Não respirou Essas 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 picumãs aqui E parece um colesterol mesmo Vai entupindo E a KGR aqui Também está suja E olha só O Messias tirou aqui Ô Messias como é que é O que ele falou para nós aqui É aqui Parafuso aqui Desse lado aqui Estava Esse aqui Estava apertado E esse apertado E esse aqui Estava frouxo Estava frouxo Olha lá Olha lá Olha só Essa peça Como é que está Também Mostrando para vocês EGR Só que tem a marca Aqui Está aqui Estava marcando Vai apertar Aqui Está bem fininha Isso Exatamente Está vendo os magamentos Aqui E olha aqui Como está Até falhado Como é que não estava Dando Está vendo aqui A falha Aqui Na vedação Bom Vamos corrigir Essa rosca Vamos limpar Essa peça Vamos corrigir Essa vedação Vamos Tem uma faquinha Aqui Olha só Isso aqui Olha isso Segura aqui A toalha Olha aqui Vai lá Que eu vou filmando Você vai ver Vai Olha 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 aqui Agora Vamos Vamos Nessa outra Aqui Vem Aqui Agora Vamos Isso Aí Olha Rapaz E a carbonização Não respeita Nenhuma caminhonete Num estado Tão glorioso Como está Essa caminhonete Olha Essa aqui E aqui Essa parte de freio Sendo trocada Aqui na Águia Automecânica A gente usa Recomenda MG freio MG576 S10 E Triton Que é a mesma Tá S10 2012 E Triton 2006 Diante Todas Tá A mesma sapata MG freio MG576 S10 E Triton Tranquilo Então tá Vamos fazer Essa Vamos fazer O serviço O serviço Agora Impressionante 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 Como Tão top Assim Mas Gente Eu sei que a IDR É um tema de polêmica Mas é isso aí É assim que funciona Se não for rude Como é que faz Show de bola Pequeno samurai Tá agarrado na orelha Dando um talento No sistema de freio Sério Senhores Aqui vamos A partilha tá Mais de meia vida Mas muito mais de meia vida Aquele barulho característico De ronco de partilha Ele tá tirando fora Ali ó Olha lá Tá um Muito Mais de meia vida Tá vendo Então não tem como Trocar a partilha Como é essa A gente vai fazer A gente vai tirar fora A partilha Dá uma lixada Nela Tirar as quinas Lubrificar pino Dá uma periquetada Nessa pinça ali E vamos Dar um talento O cliente reclamou Do barulho do freio E aqui na traseira Olha só Num passe de mágicas Olha como que ficou Olha isso Como ficou Num passe de mágicas Olha só Nossa Nossa Olha que isso Não Olha O Boris 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 falou que isso Não suja MG Para vocês né MG576 Da Triton E da S10 Boris Boris falou Que não tem nada Que se suja Não é mesmo Então você dá uma olhada Aqui Olha só Que coisa Hã Ei senhoras e senhores Não Não é parte de mágica Não Pela edição Pela magia Da edição Do vídeo Ficou limpo Assim Mas vamos fazer o seguinte Vamos conferir um clipe Para ver A mão de obra O serviço Que dá para ficar Dessa maneira Confere aí BAM The guy BAM The gold The On the Hot O O A A A A A A A B Se inscreva. 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 Vamos começar a regulagem de válvulas E como eu falei para vocês Que privilégio do comprador Poder comprar Esta caminhonete Olhando o motor por dentro Olha como este motor está Sensacional Nenhuma borra Há algum tempo Eu não vi uma caminhonete Num estado como este aqui Ainda mais sendo caminhonete Como eu sempre falo para vocês Uma SW4, uma Pajeira Relativamente Fácil não é? É mais fácil você achar em estados assim Porque é geralmente carro de passeio Mas uma caminhonete Que é carro de trabalho Triton 3.2 Neste estado que vocês estão vendo Olha isso aqui Olha esse detalhe Que nenhuma Nenhuma borra Vou resumir em uma palavra Nota 10 Eis o protocolo águia de descarbonização Senhoras e senhores É desta maneira que nós trabalhamos Aqui na águia automecânica 4x4 de sinope No Mato Grosso Vocês se lembram Quando eu mostrei lá no começo Como estava grosso aqui Que borra Olha agora Olha agora Olha como a peça fica Aqui também Olha só isso Corpo de borboletas Os parafusos Olha os parafusos Tudo limpo Higienizado Descarbonizado E aqui é a EGR dela Olha só Lembra que estava preto aqui A EGR Precisamos falar sobre ela Olha isso Esse aqui é os dois parafusos De fixação da EGR E olha isso aqui Olha a diferença entre eles Agora aqui Olha esse alumínio aqui Esse alumínio É a rosca da peça Que veio para aqui Tudo indica Que alguém tirou a EGR Para fazer algum tipo De serviço E colocou de maneira Torta a rosca E estragou A rosca da peça Vamos tentar Consertar a rosca Senhoras e senhores Olha lá Não tem mais fio de rosca Lá dentro Olha lá Olha a diferença aqui E olha a diferença Daqui Olha lá Não tem mais rosca Por isso que eu digo Para vocês Que esse motor É lendário Chegou aqui Com essa Parafusos Mal apertado Frouxo Como foi colocado Torto Não deu aperto 100% Estava escapando Teoricamente Estava escapando Pressão ali Na EGR A gente já fez A limpeza dela Espero que Podemos recuperar Olha a paredinha Que tem aqui Vamos ver se a gente Consegue arrumar Essa rosca Aí senhoras e senhores Se não der Para arrumar Essa rosca Vai ter que Infelizmente Trocar a EGR É complicado Né É complicado Pois é A gente descobriu Depois que desmontou Vamos registrar Tudo aqui Qualquer coisa Tem que chamar O inscrito do nosso canal E falar para ele Isso aí E está aqui O menino Chinês agarrado Na orelha Fazendo regulagem Das válvulas Vocês viram Como esse motor Está Sensacional Por dentro Impecável Essa caminete Está impecável Senhoras e senhores Estava admirando Esse serviço Aqui Olha só Que coisa linda Que coisa linda Como eu falei Para vocês Esse cliente Chegou até nós Ele falou É Tá famoso Tá famoso Eu falei Bom É pelo canal Com certeza Aí ele Ele acompanha o canal BDA 4x4 E pegou essa triton Aqui no negócio E quando chegou Com ela Aqui Eu falei Rapaz Linda 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 Então Tá lá As válvulas Já estão Reguladas Coletor de emissão Já está no lugar Então estou fazendo A remontagem Aqui Do Deste Da parte de cima Do motor Aqui Tranquilo Então é isso O que você Viu nessa revisão Pré Venda Se você é o comprador Da caminhonete O restante Das coisas Que se faz Numa Pós compra Como o óleo Do câmbio Por exemplo Aí é por sua conta Né Obviamente Você também não pode Querer comprar um carro E está tudo ok No carro Mas essa caminhonete Aqui Eu vou dizer Para vocês Que está Simplesmente Sensacional Sensacional Olha isso Estamos fazendo Aquilo Que a gente Mostrou para vocês Vamos passar o macho Ali Tentar limpar Essa rosca E fazer Uma Tentar recuperar A rosca Dessa EGR Vamos finalizar Esta descarbonização Olha só Que serviço Magnífico Senhoras e senhores Protocolizado E mais Está vendo EGR Montadinho Bonitinho Aqui Olha lá Parafuso apertado Deu aperto 100% Messias 100% Limpou a rosca Ou colocou Parafuso novo Lá no Do parafuso Não danificou Ah tá Entendi Você limpou A rosca Lá da peça Só limpou E trocou O parafuso Isso Olha lá 100% 100% Olha lá 100% Então tá aí Dá uma olhada Aqui Serviço Que você bate o olho E o cliente chegar em casa E falar Rapaz Foi feito Serviço Aqui Sem falar Obviamente Que ele vai ver O vídeo Vou mandar O vídeo Para ele Vou repetir Mais uma informação Aqui Esse serviço Aqui Toma Uma revisão Que eu nunca Tinha feito Mas a primeira vez Estou fazendo Uma revisão Pré-venda Eu já fiz Uma avaliação Pré-venda Avaliação Ah vou vender Esse caminete Viu o que tem Para mim saber E tal Agora o cara Mandar fazer Serviços Assim A primeira vez Parabéns Para o proprietário E repetindo Eu não estou Ganhando nada Com isso Ele não me pediu Para fazer Esse tipo De anúncio Eu só estou Falando Que Eu achei Muito interessante Nobre Da parte Muito nobre Da parte Dele Fazer Esse tipo De Serviço Aqui Para vender Pré-venda E sim Qualquer Seguido Do canal Porque A pessoa Que assistiu Esse vídeo Aqui Comprar Essa caminhonete Repetindo A garantia Entre vocês Eu não sei O negócio Que vocês vão fazer Tudo é entre vocês A oficina Não tem nada A ver Com isso Beleza A única coisa Que eu quero É que você Mora em Sinal Porque você Continua sendo Cliente nosso Aqui Para você Completar A revisão Pós compra Dela Aqui Se for o caso Quando ela levantar Eu vou mostrar O emperequetamento Que a gente Já fez Nas pastilhas Certo Aqui Na Na No freio traseiro Mas deixa eu levantar Vamos dar aquela olhada Embaixo Vamos dar uma olhada Por dentro Para a gente finalizar o vídeo Vídeo de sabadão Vocês sabem Que tem que ser Desse naipe Desse naipe Para mais Desse naipe Para mais Senhoras e senhores Vamos dar aquela olhada Embaixo da caminhonete Como eu falei Para vocês Em perequetamento Na pinça Lubrificação Dos pinos Aquele talento Na pastilha Isso aqui A prática Nos ensina A campana Traseira Também Foi dado aquele talento A sapata de freio Vocês viram Trocada Olha aí Olha que Caminhonete Original Olha a marcação De fábrica Aqui E claro Estamos escutando A melodia Desse motor 4M41 Olha aí Como eu comentei Durante o vídeo O óleo do câmbio Foi trocado A 30 mil quilômetros Dá para ver Aqui Pela silicone Foi colocada Aqui O silicone novo Aqui O silicone Então mexeram Sim no óleo Do câmbio Então Fica claro isso Caminhonete Não tem nenhum vazamento Não tem nenhum vazamento Olha isso aqui Esses detalhes Que caminhonetaça Senhoras e senhores Que caminhonetaça E o cliente E a outra coisa O cliente falou Que o valor dela Vai ser tabela FIP Tá Vai ser tabela FIP Vamos tirar esse step Que for aqui Para dar aquela Calibrada Que você já conhece Daquele talento No step Aqui Eu vou aproveitar Para olhar em cima A carroceria Olha que originalidade Aqui Rapaz Olha isso Sensacional né Escapamento Também Passei aqui agora Se você tiver Da orelha Essa fumaça Aqui Então é isso Senhoras e senhores Essa é a caminhonete E como Belíssimo estado De conservação Tem todas as qualidades De um Que gostam Vamos baixar agora Dá uma olhada Para o dentro Que show né Esses dias A gente botou Um vídeo De uma Hilux Ali Que fez uma brutalzona Com Troca de tração Fiz teste de tração No vídeo Fiz todo Todo Esse vídeo aqui Um vídeo sensual Da Hilux Sobrenatural Aí uma pessoa Perguntou bem assim Eu não vi A parte Que tirou o step Falei Brincadeira cara Eu estou falando Para vocês Todas as pessoas Gostam de ver Determinados elementos Na revisão Tem um que gosta De ver a gente Tirando o step E está aqui O muso agarrado Na orelha Tirando a máquina Para dar um talento Na máquina É isso? Isso A lavada Ela é engaixada De novo Ô protocolo Ag Hein senhoras e senhores Evolução constante Olha aí Vamos tirar essa máquina Fora Lavar ela Lubrificar E colocar de volta Aí o step Vamos lavar Calibrar E pôr no lugar de volta Sensacional Então está aí Você que pediu Para ver A parte Do step Está aí Mexendo no step E olha A parte da pintura Da camionete Toda Toda Nota 10 Eu estou até com medo Eu estou com medo De ficar falando Dessa camionete Sem alguém comprar E não gostar Depois Eu estou com medo De ficar agora Mas a gente conhece Carro bom Mas enfim Quem comprar O lombo é seu Então eu repeti isso Então eu vou repetir Porque eu nunca fiz Esse tipo de situação Elogiar um carro Que está sendo vendido Mas acho que Esse aqui não tem erro Não Esse aqui no mais O lombo É seu Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com medo E vou resumir com duas palavras Parabéns Um alinhamento de qualidade Começa pela calibragem dos pneus Senhoras e senhores Olha aí Pequeno samurai Calibrando os pneus Da Triton E olha ali Tem até a bombinha dele De testar bico Olha lá Olha lá Pequeno detalhe Que faz uma diferença Né senhoras e senhores Pequeno detalhe Que faz uma enorme diferença Essa Tritonzona Olha o talento aqui Da pinça de freio Como é que melhora Olha esse detalhe aqui Graxa azul Graxa azul Estepe vocês viram O serviço do estepe O pessoal quer ver O serviço do estepe Então está aí Graxa azul Estepe Olha Então é isso Agora vamos alinhar ela Certo Alinhar e vamos dar Mais uma volta Fazer um RTC Após o alinhamento E correr para o abraço Partir para as perguntas Da semana Afinal de contas Esse é um vídeo de sabadão Sabia não? Sabia não? Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DO CAR Já ensinei a centralizar Esse volante aí, né? Claro, você alinha ela Se depois do alinhamento O volante persistir e ficar torto Aí você faz aquela manha Que eu ensinei Neste card Que está aparecendo agora Aí eu ensino A centralizar o volante Show de bola? É claro que o Zé Felizinho Vai falar bem assim, ó Ah, mas Tá torto pra algum lado Tá torto pra algum lado vai fazer ele acha que eu vou botar na panorâmica agora lá porque da panorâmica agora ele vai falar assim que os olhos dele tá vendo tá todo eu tô vendo tá eu estou vendo tá retinho ó eu tô vendo tá retinho mas o olho do Zé frisinho rapaz teve um que eu falei como é que nesse vídeo aqui né já comentei eu ia repetir de novo olha só mas o que que você repetindo então aí eu falo que que eu ia repetir e fica curioso em saber o que eu ia repetir né porque se eu falasse aqui agora não eu só só repetir o que eu já falei você vai falar não o que que você já falou você tá pensando isso agora não tá pois é e agora repita ou não repito ó se nós cinco quilômetros estamos chegando vamos lá e é a do step o cara falou assim né mas eu não vi vocês tirando o step então vou ter que mostrar toda vez o step todos os vídeos a pessoa e tá nois então esse é isso ó esse lado aqui é só já para ali o algodão né aquele algodão tá tá vendo ali ó não pode ser só já não né a soja não tá mais na época dela aí ó aqui tem algodão teoricamente e aqui desse lado pasto ó então vocês viram milho boi algodão e pasto aqui também que vai ser para oi essa aqui é a estrada da santa carmen aqui aqui é o agronegócio do brasil que vocês estão presenciando e conhecendo através do pda 4x4 peda cultura em algodão sim tô olhando aqui algodão sim é algodão daqui um dia nós vamos testar um carro aqui nós vamos ver assim esse algodão branquinho aí deixa com o outro aqui um dia nós vamos passar aqui vai te ver esse algodão aí branquinho beleza senhoras e senhores então é isso aí ó estamos voltando já vamos chegar na oficina encerrar o vídeo e garra na orelha né pai fala aí pai garra na orelha falei para na orelha eu vou finalizar esse vídeo desta triton com a irmã maior dela a pajero da cara olha aí pajero da cara aqui e a triton ali que a triton é uma pajero da car com carroceria certo ou a da car é uma triton station wagon qual que você prefere ambas excelentes caminhonetes as senhoras ambas excelentes caminhonetes tanto a da car branca aqui quanto a triton branca aqui show de bola sensacional né então tá pronta eu faço aqui a revisão pré-venda quem se interessou por ela eu vou ver com o cliente se pode deixar o contato dele aí na no vídeo eu coloco o nome o contato dele agora aí na tela para vocês ou na tela se eu não colocar na tela eu coloco aí na descrição do vídeo tá se eu não conseguir a resposta dele na no momento de editar o vídeo aí eu coloco o contato então na descrição do vídeo beleza é isso aí ó olha lá que show de bola em a triton e atacar sensacional e vamos começar agora mas o pergunte ao mecânico netão e é o perito migue para nós para nós para nós para nós para nós alegria grande momento mais um vídeo de sabadão e com vocês pergunte ao mecânico no perito migue é o mecânico netão senhores que tritonzaça né que tritonzaça sensacional né existem moscas brancas de olho azul e mini saia pura linda eu vou achar um SW4 2.8 1993 vermelha diesel com menos de 50 mil quilômetros vocês vão ver eu vou achar essa caminhonete e ela vai vir na minha mão eu vou me ligar aparecendo essa caminhonete você não vir a uns cinco anos atrás antes da garbosa eu achei para vender uma que tinha 33 mil reais vermelho desse jeito desse ficar descrição lá no são paulo por 45 reais antes da garbosa e depois achei uma Raylux cabine estendida vermelha gasolina da embaixada americana para vender em santa catarina quem compra essa caminhonete aí 30 mil reais a caminhonete era olha 18 mil era um valor assim que eu falo porque eu não comprei guarda compre guarda é isso aí nossa aquela é uma Raylux cabine não cabine estendida vermelha cabine estendida mas enfim que é do homem o bicho não come e agora eu falando isso aqui ela vai valorizar a gente tem que comprar toda a anunciada lá quietinha na gasolina para cilindro ninguém ia querer devia comprar dela hein a garbosa legal né isso a garbosa legal a gente nunca está satisfeito é muito obrigado a impressão muito uma palmas para mim a garbosa é legal a garbosa é legal vamos começar nós vamos começar mas vamos começar peraí peraí deixa eu trocar aqui com eles mesmos os mal-vindos o áudio racer falou assim eu gravei um vídeo direitinho filosofando tá no ar aí segundo domingo passado foi ao ar e aí e olha já tá lendo da supervisão é é neste vídeo aqui você vai lá vai lá tem vários comentários lá dirigir filosofando gente eu não sou de esquerda eu sou dirigente eu sou de direita não no aspecto político na direita filosófica da coisa porque eu entendo que política é um jogo de cartas marcadas eu sei é o teatro das tesouras eu sei disso mas quando eu vejo que a esquerda propõe é o não dá não é inaceitável é inaceitável aí uma pessoa aqui um coitado ele falou assim ó esquerda é vida e dois likes como que um pensamento que defende com unhas e dentes e quer transformar em lei aborto assassinato de inocente como que um louco desse pode falar que é vida cara você é doido você é puxuruco você é puxuruco você é pirulento é um contrassenso é um contrassenso em termos falar que é vida a esquerda meu deus do céu cara vai fazer um teste de pezinho pelo amor de deus caramba cara você é puxuruco ó meu liga e desliga ó se eu te ligasse não me telefona vamos lá é mais um mais um mais um e aí é boa mas eu já tive range 2.5 que teve o mesmo problema e também chegou rodando na oficina você tá mentindo que eu sei você tá mentindo você tá mentindo antes de começar com as perguntas deixa eu mandar um abraço pessoal lá da wk ali o garagem wk ali o garagem os caras são ninja rapaz os caras são caras são ninja eles fazem cada serviço lá cada câmera taça inclusive usar um boné nosso falar da gente no vídeo lá que o Geraldão fez o Geraldão o Geraldão o Geraldão o Geraldão o Geraldão fez uma ponte entre nós e eles deu um boné para o pessoal lá vou até mandar uns boné para o viradão ó tô fazendo os boné 2025 agora aí bem superior tá bem superior tem que vai evoluir vai chegar vocês vão ver como é que vai ficar está e aí pessoal mandou um vídeo mandou um abraço pra gente lá na comunidade eu compartilho esse vídeo até e eu queria falar aqui pra eles um abraço e dá pro calil uma hora vou fazer um projeto lá no rai lux aí vamos fazer uma rai lux a gargota não pode a gargota tem que ficar original né eu tenho até uma rai lux aqui na sinop capim de cintro único dono eu conheci ela desde quando foi vendida eu já vivi ela na rua eu falei para se for vender me avisar eu quero transformar ela na caminete do Mark McFly vou fazer ela transformar ela em de volta para o futuro você vai colocar igual um é não é igual a caminhonete a caminhonete a caminhonete do Mark McFly olha o margelino ali pode usar a pé pode a vontade a caminhonete do Mark McFly você vai transformar a gargota não eu vou pegar uma caminhonete para a gente transformar vou comprar outra deixa a gargota original para você e eu compro uma outra para fazer vamos mas essa negócio é fazer um telório voador o doutor e quando existe o caso voador você faz um telório voador dele vamos fazer vamos começar as perguntas agora olá Netão bom dia tem uma Triton 2008 2009 qual diz que você aconselha a usar utilizar S500 ou S10 S500 sem dúvida alguma usa o S500 e coloca e faz uma limpeza de tanque não importa faça uma limpeza de tanque agora está na hora só se você fez desde passado né mas eu faria limpeza de tanque é um troco total de filtros você pensa que o combustível só tem um né limpeza dos canos de bico limpeza da tubulação descarta o óleo de risco que tiver lá dentro coloca um novo e S500 beleza toda a caminhonete 2012 para baixo S500 sem dúvida com aditivo Bardal ajuda bastante eu uso a minha caminhonete esse aqui ó você pode usar esses três aditivos da Bardal aqui ó esses três ó esse aqui, esse aqui e esse aqui ó e eu inclusive terça-feira que vem não percam a grande live a esperada live da Bardal com o resultado daqueles contaminantes beleza e então a gente vai ter uma live terça-feira que vem não o outro que a gente mandou da outra vez o outro que a gente mandou da outra vez beleza olha essa pergunta aqui senhoras e senhores Amadeu olha que bom dia Netão recebi uma proposta de troca chave na chave de um SW4 2015 3.0 4x4 prata com incríveis três três e sete mil e três quantos rodados pela minha pela minha Eclipse Cross 2023 ele pede 180 fui ver e todas as manutenções na na Toyota por tempo caso troca você encomenda troca dos fluidos diferenciais de pê de tanque troca do fluido de câmbio troca dos líquidos de refecimento freio alguma coisa mais ótimo dia de Páscoa para para vocês equipe BDA 4x4 Amadeu cara vai trocar urgente cara urgente pelo amor de Deus vai trocar não deixa passar isso não equipe ciclócio compra outro cara você compra outro mês que vem no ano que vem uma dessas você não vai comprar outra assim não pelo amor de Deus caramba eu tô vendo para vocês que existe mosca branca de olho azul mini saia asa cromada existe vai esperar que vai chegar na minha mão uma quadra Amadeu eu vou falar para você se eu comprasse esse veículo eu não trocaria eu não trocaria você se sentir desconfortável com isso eu esperei a 50 mil quilômetros e pareça troca aqui na área do mecânico beleza vinha fazer aqui aqui mas não precisa trocar eu uma das coisas que eu faria a limpeza do canto do tanto que eu tiraria para limpar o tanto tanto que eu tiraria mas o resto não esperei a esperei os 50 mil quilômetros beleza mas vai lá e troca e aí vai lá tem é o Messias 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 não é olha lá olha lá olha aqui é o Marcelino é o Messias o Marcelino está rindo ali ó o Messias fazendo barulho agora ele vem aqui agora olha lá 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 boa tarde pessoal eu sou uma Maróca 2012 peguei ela com 30 mil quilômetros e já está com 180 posso colocar bardal no óleo troca cada 7 mil quilômetros de todos os filtros e já fiz o remato dela não tem gérnia catalisador uso de 500 desde que peguei nunca tive nenhum problema posso colocar bardal no óleo deve deve esse aqui ó vai dar o B12 o prêmio vai dar o B12 o prêmio esse aqui ó o Mig vai vender ele agora o Mig venda ele para Israel agora Israel é para Israel fala hebraico ele agora do-se e o e Ko K tá vendo ele ele esse aqui ele é o Zé Elence do Bada B12 tá bom esse aqui ó coloca Netão beleza vamos responder a pergunta do inscrito Ele tem uma Amarok 2012, comprou ela com 30 mil quilômetros, está com 180 mil quilômetros. Cuidadoso esse cliente aí, Netão. Faz trocas periódicas de olhos com 7 mil quilômetros. Fez o remap da caminhonete e utiliza o Diesel S500. Netão, primeiramente, a Bardal em toda sua linha de produto, ela é muito criteriosa em relação à aplicabilidade e também sobre a questão das normas. A nossa linha B12 é o único aditivo no país que é aprovado pela norma sequência 3F, que é vinculado ao Instituto Americano de Petróleo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para esse inscrito é a recomendação da utilização do Bardal B12 Premium. Por quê? O B12 Premium já tem uma tecnologia avançada com os motores mais novos e também serve para esses motores 2012. Mesmo que ele fez o remap, mesmo que ele utilize o Diesel S500, que solta mais enxofre devido à sua queima, a recomendação nossa é a utilização do Bardal B12 Premium. Por quê? Vai reduzir 90% dos desgastes anti-rapeças pela sua película de atração polar. Então, ele vai reduzir o atrito nos anéis, nos pistões, na bronzina. Quando ele forçar a caminhonete, principalmente na hora do torque, ele vai garantir aquela lubrificação. Ele vai reduzir o atrito, principalmente na partida frio, onde a parte superior não tem lubrificação, tá? Garantindo aí uma funcionalidade, uma durabilidade ainda maior do motor do inscrito, tá? Então, a recomendação, Bardal B12 Premium nessa Amarok, mesmo estando remapeada, tá? Porque o B12, ele trata o lubrificante do motor em todo o seu conjunto ali do sistema de lubrificação. Beleza, Netão? Espero ter ajudado. Um abraço. Tudo anda bem com o Bardal? Cheque Motos. Netão, o diagnóstico, na minha opinião, tem que ser cobrado. Se a pessoa fizer o serviço, a oficina estuda se desconta o valor do serviço ou não. Cheque Motos, parabéns, cara. Que posicionamento... Que valoriza um serviço de qualidade. Ele disse... Parabéns, hein? Porque ele falou que a oficina estuda se desconta ou não o valor. Só, senhores, como eu falei pra vocês, passei uma curada aqui. Passei uma curada não. Passei uma coisa agradável. O cara fez o diagnóstico, foi feito o serviço do Zebra. Na oficina daquelas... Nossa... Eu não tô falando de pessoas que estão começando, tá, gente? Quando a gente critica a oficina, não é de quem que tá começando. É do brincando com o malandro. A gente sabe quem são. A gente conhece. O cara que fica trocando. Sempre tá trocando o endereço. Entendeu? De coisa do tipo. Aquela oficina suja. A oficina, modéstia à parte, a gente aga trocando desde o começo. Mesmo no começo, sempre teve um padrão de empresa organização. Mesmo no começo. Então, cara... Vou levar num lugar como esse, do Zebra. Você sabe que existe. É porque em tempo politicamente correto, tem gente que fica... Ai, mas o pessoal pode estar começando. Você tá criticando. Não é isso, não é isso. E aí eu falei. Vamos lá no desconto. Vai fazer o diagnóstico? Vamos pegar o diagnóstico e vamos... Cobrar e descontar o serviço ainda. Vamos ver o que eu ainda falo. Vamos descontar do serviço. Olha só. Entendeu? Descontar do serviço ainda. Como o pagode menor fez o serviço, tem no desconto. Beleza? Chico Bigode. Netão, vou ajudar você. Grande dica pra você não se preocupar mais com a garbosa. Faz uma rifa dela para os inscritos do canal. Você tentou ser engraçado. Deixa pra boa. Você tentou ser engraçado. O amigo não tá aqui. Ainda bem que o amigo não tá aqui agora. Já pensou ele ouvindo você falar fazer a vida da garbosa? Ele falou que ia ficar com ela. Não falou hoje. Verdade. Falou outras vezes. Kleber. É fake isso. Todos os carros tem uma alavanca pra abrir sem bateria. E logo depois ele mesmo postou os vídeos abrindo o carro. Só não sabia onde era a trava. Bom, isso aqui é o Kleber que tá falando. Daquele Tesla que acabou a bateria e o dono do carro ficou preso dentro. Chamou um guincho depois descobriu o que havia. Segundo o Kleber. Tem nove likes. Deve ser isso. Deve ser isso. Não sei se é verdade ou se é mentira. Eu também acredito que o carro elétrico tem uma trava pra abrir. Se você acabar a bateria dentro do carro. Isso é meio que óbvio. Beleza, bom demais. Então é meio óbvio. Mas gente, o problema. As pessoas perguntam como que um cara deixa o carro acabar com a bateria dentro. O problema é a autonomia mentirosa do painel. Aí que tá o problema. As pessoas não... Isso do carro ficar preso dentro é só o sintoma. Qual é a causa desse sintoma? É a autonomia mentirosa. Segundo uns estudos que eu fiz, que eu tô fazendo aqui. O painel tá marcando lá a autonomia de 50 quilômetros. A pessoa tem 10 ou 15 pra chegar em casa. No meio do caminho acaba. A bateria e o cara acaba e o cara fica o carro dentro do carro. E aí? Esse cliente não sabia. Eu também acredito que tem uma trava de segurança. Mas e se por acaso você se desesperando conseguir abrir? Ou estiver num lugar muito frio? O que você faz? Se você estiver abaixo de zero, 30 graus. Num lugar frio. Mas cuidado com o carro elétrico, tá? Eu não sei porque você tá defendendo. O problema não é isso. O problema é como que uma pessoa ficou presa dentro do carro elétrico. Como? Ninguém que compra um Tesla não é tão obtuso assim. A pessoa pode ter um desconhecimento da trava, mas se soubesse do conhecimento, abriria. O problema, qual foi a armadilha que o carro elétrico aplicou no próprio dono? Qual foi a peça aplicada pelo carro elétrico no dono que o fez ficar preso dentro? Eis a questão, eis a resposta. E a autonomia mentirosa do painel. Lá naquele vídeo no canal Edson Santos, não o segundo vídeo agora do torresmo no tanque, não. Não esse vídeo, o outro, o anterior. E eu já mostrei pra vocês, esse vídeo aqui. Lá do Edson Santos, o primeiro. Um inscrito, uma pessoa perguntou assim, ó. Pra quem já usa o DS10 aditivado, precisa acrescentar o aditivo? E quem melhor pra responder do que ele mesmo, Maurílio da Barzal? Ele vai responder. Sabia? Então, vamos ouvir o Maurílio da Barzal falando. Então, segura aí. Aô! Olha! Netão, beleza? Vamos responder a pergunta do inscrito aí. Ele já utiliza o DS10 aditivado. Será que precisa colocar um aditivo adicional, Netão? Netão, vamos lá. Pela norma da NP, existem vários tipos de níveis de aditivação, tá? O primeiro nível é o LAC. É o mínimo que a NP te dá o OK pra você comercializar aquele combustível, tá? O próximo nível é o Keep Clean, que ele garante a manutenção do sistema. Um próximo nível é o Clean Up, onde você vai garantir uma limpeza rápida do sistema. Ou seja, uma limpeza ali tipo faxina mesmo, tá? E o outro é o de descarbonização, onde você faz uma limpeza pesada em todo o sistema, tá? A Barzal, ela trabalha com níveis de aditivação Clean Up, pra limpeza rápida e também pra descarbonização. Por exemplo, nosso Max S10 é uma taxa de descarbonização do sistema. É uma limpeza pesada em todo o sistema de alimentação, tá? Então, o que nós sugerimos pro cliente, que mesmo ele que coloque no posto de gasolina um combustível aditivado, ele dose a porcentagem de aditivo que ele vai colocar no seu veículo. Sendo assim, transparente com ele mesmo, porque ele está dosando, lógico, né? Então, com marcas confiáveis, tá? A Bardal tá há 70 anos no mercado, então nós temos uma confiabilidade muito grande com os nossos clientes. Voltando, lógico, ele também vai ter uma garantia de limpeza, uma garantia de funcionamento e de manutenção de todo o sistema de alimentação. Quais são esses sistemas de alimentação? Desde o tanque, que envolve tanque, mangueira, filtro, a bomba de alta, os bicos injetores, câmara de combustão, pistão, cabeça de pistão, as válvulas e até mesmo todo o sistema ali a vapor, onde acontece a queima, tá? Espero ter ajudado aí, Netão, um abraço. Meus olhos e senhores, eu acredito, eu, eu prefiro colocar combustível, gasolina ou diesel comum e aditivar por conta própria, beleza? Eu comprar comum e aditivar por conta própria, se for gasolina ou flex ou enfim, tranquilo? Coloca comum e paga, a diferença que você paga de aditivar, é melhor você colocar aditivo, que você tem certeza que está aditivando. E não é só corante. Ed Carlos Prudente, o problema maior nem é a quilometragem, se o tempo de troca. Óleo mineral, semisintético, deve ser trocado no máximo seis meses, independente da quilometragem. Coberto de razão. E eu digo mais, Ed Carlos, qualquer óleo, até o sintético, o sintético, embora tenha uma maior resistência devido a sua pureza, ele aguentaria um pouco mais. Mas, gente, óleo do motor é o seguinte, ou quilometragem ou seis meses. Ou quilometragem ou seis meses, pronto, acabou. É igual uma maionese, uma maionese, uma margarina. Você abriu a tampa ali, tirou aquele lacre, deixou na geladeira, ela enlouquecida, não começa a criar aquela grossa em cima ali. Começa, então, está oquecidando. A mesma coisa, eu olho no motor, já lá dentro. Não importa a quilometragem. Ed Carlos, você deixou passar o tempo, a quilometragem, se for no vídeo da garbosa. Pois é. Por que, senhoras e senhores? O que a gente esperava aquele grande dia para fazer, então eles que paravam para fazer a garbosa, tinha um serviço, tinha um serviço de clientes. E agora, se eu nos obrigamos, ela está ali em paradis, esperando chegar aos pivôs. Vai chegar aos pivôs daquele CTR, é quase que o triplo desses outros da rua aí. E eu vou pôr na garbosa e vamos testar eles. Porque em 25 mil quilômetros, já trocou dois desses da rua aí. Vamos ver o CTR se é bom mesmo. E aí é mais caro, mas não existe almoço grátis. A garbosa está ali esperando. O gargalo é cheio, vai chegar também. E o triplo. Tranquilo? Angel Mozan. Não seja de esquerda ou direita. Esse mês não é de cristão. Eles vendem facilidades para terem adeptos. Mas visam o poder de dinheiro, diferente de Jesus Cristo. Verdade. Angel, é isso mesmo que eu penso. Isso mesmo que eu penso. Às vezes, quando a gente vai falar de esquerda contra esquerda ou direita, sempre suscita esse problema político. Mas o meu posicionamento é cristão mesmo. É porque eu vejo a esquerda como uma ideologia antibíblica, anticristã total. Assim, frondia ambientalmente oposto à Bíblia. A direita tem algumas coisas que correspondem ao que está na Bíblia. Então, na política, eu não confio em nenhuma política. Não tenho política de estimação. Fez cachorrada, tem que ser preso, tem que pagar. Não me interessa quem seja. Certo? Mas eu entendo isso aí. Eu sei que quando a gente fala de esquerda e direita, sempre suscinta. Sempre nos leva, nos conduz a pensar em política. Mas o meu raciocínio foi além disso. Tranquilo? Ou melhor, eu tentei ser um raciocínio além de política. Realmente espiritual e bíblico. Porque eu vejo a esquerda como uma ideologia antibíblica, satânica. Verdadeiramente satânica. Pronto. O James White tirando onda com certo. Com meu fã. Meu fã, meu fã. Meu fã que apareceu na live. É, caminhão na live. Rodrigo Nobio, Rodrigo Nobio, meu fã. Ele, o Rodrigo Nobio, pegou e bateu na carreta. E o eixo da Câmara veio para trás. Eu falei para ele, olha. Primeira coisa a fazer, ensinei ele na live passada a alinhar. Centralizar o eixo. Aí o James White estava na live também e me mandou no zap aqui. Olha ele falando aqui, olha. Também fui fechado por uma carreta. A carreta está com todos os eixos tortos. E agora? Olha, alta que fala, né? Rodrigo Nobio, foi o James White que mandou essa para você. Não fui eu, então nada a ver com isso. O Jonas, tem a seguinte dúvida. Melhor comprar um da Car 2012, 110K. 110K é de quilômetro de reais. Ou SW4, mais ou menos, 2009. Gosto mais da da Car. Se eu comprar o carro errado, problema de motor ou câmbio, vou falir com os dois ou somente com a da Car? Obrigado. A primeira é o Lomba é seu. Primeiro, esse é o problema, o Lomba é seu. Mas, cara, qualquer um dos dois. A carra diesel é caro, velho. Se você não tiver uma reserva, uma reserva financeira para ter ele, tem uma bomba, um bico, um pneu, é trem caro, seguro. Ambas essas duas caminhões, cara, difícil me dar problema de motor. Se você comprar um exemplar que teve o mínimo de manutenção, você não vai ter motor por é preciso motor, cara. Os dois motores é para um milhão de quilômetros, quiçá mais que isso. Então, são motores lendários. Se você comprar bem comprado, original, como essa Triton aqui, ó, essa Triton. Se você achar uma Dakar ou uma... Essa não está dessa Triton, deste vídeo, vai para um motor desse e dura a vida toda, cara. Dura a vida toda. Vocês viram? Fui lá na Santa Carmen, voltei. Então, dura a vida toda. Então, não tem erro, beleza? Jorge Pinheiro, essas peças importadas foi porque não tinha no mercado aí ou por ser mais barato de portar? Obrigado, não. Não é mais barato de portar. O preço é o preço de peça original. É porque não tinha mesmo. Como eu falo nos vídeos. Senhoras e senhores, já expliquei o exemplo para o Jorge Pinheiro aqui. Para mim, qualquer peça xingrindo a revisão é fácil. Muito fácil ainda, eu diria, facílimo. O difícil vai ser... O difícil seria a peça original. Então, peça original demanda tempo, busca, procura tudo. Então, a peça vem de fora porque tem que ser original, tá? Por ser original. Peça xingrindo, eu não ponho nesse encâmbio motor, eu não ponho. Só se for de qualidade, é uma marca muito boa mesmo. Tranquilo? Márcio Adílio Copzel. Pô, Laniatão, como você disse, eu curto muito o seu canal. Assistindo o seu vídeo, já participei, já participei. Assistindo os seus vídeos, participei. Já tive muitas questões respondidas com você no sábado. Você já mostrou o meu W4 no canal. Eu tenho muitos gatos desde criança. Gosto e cuido deles. Mas sou muito bem resolvido como homem. Por isso, não vou ficar de mimimi com esse comentário. É engraçado quando você falou isso. Grande abraço, amigo Adetão. Apesar da Páscoa. Amém, Batalhinho. Parabéns. Legal, gostei. Gostou, né? Gente, é assim, cara. Eu falei do gato porque os landinhos, você tinha eles falando assim. Ah, ele é. Pegou um gato assim, ó. Pegou o gato. Olha. A Fifi. A Fifi não tem onde deixar. Olha como é que eu passo. Aí o outro lado, não vamos nem falar sobre isso que eu vou chorar. Ah! Tô esbarbado, velho. Falando com que eu vou deixar o gato. Aí não fala sobre isso que eu choro. Vai procurar o caminhão que você caiu, rapaz. Agora o Márcio Adílio. Como não tem gato lá? O gato dele é no coice que ele trata os gatos. Não tô sentindo. Entendeu? Bora. Olha o Marcelo Santos Soares aqui, ó. Adetão, em relação a essa galera que acha que cachorro é gente, filho, e que fala com os mesmos, igual fala com o ser humano, coisa de maluco. Cara, tem que ser igual o Geraldão com o Spike, né? Sai, vai, 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 vai o nome que legal, o Spike. Isso é nome legal pra cachorro. Agora quando você vê uns cachorros com o nome de Heitor, José, Benedito. Não, rapaz, se o seu cachorro tem nome de gente, já tá errado. Se você botou nome de gente em cachorro, já tá errado. Pelo amor de Deus. Nome de cachorro é o quê? Caramelo, Duque, Rex, Petróleo, Radar, Titã. O Duder, Duder. É isso que é o nome de cachorro. Quero ver se você vai acertar essa. Mas ainda bem que Soco não é nome de gente. Soco, Soco é o nome do cachorro, do Rock, no filme Rock, sem gente assistiu. Soco, 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 não vou não pra cachorro. Soco, vamos não, Cató, qual que é o nome dele, Soco. Soco, ficou legal pra caramba, né? É. Então, não põe. Ô, Márcia Dílio, seus cachorros, seus gatos, não tem nome de gente não, né? É? Ó, ó. Ó, Otacílio Nima. Netão, você tem que continuar falando de mecânica, religião e política. Porque nós moramos num país democrático e também para abrir a mente das pessoas que não sabem o que é comunismo, socialismo. Um abraço à equipe do BDA 4x4. Otacílio, tamo junto, cara. Nosso canal é um canal, como a gente falou, Miguel, é um canal cristão de mecânica, não é isso? Nosso canal cristão de mecânica. Então, a gente vai desses... Rapaz, se Deus tá te dando voz, você tem que falar dele pras pessoas. E as pessoas não sabem que é comunismo, gente. Você já viu alguém fugir dos Estados Unidos pra entrar em Cuba? Por que que não tem como... Mas os cubanos direto entram nos Estados Unidos, do México e dos Estados Unidos. Por que que nenhum americano corre pra entrar pro México? Por que que todo esquerdista de iPhone não vai pra Coreia do Norte e morar lá? Cuba. Venezuela. A Venezuela... Por venezuelano, o Brasil é um paraíso, gente. Por venezuelano, o Brasil é um paraíso. E a Venezuela tem mais petróleo, tem mais reserva de petróleo do que a Arábia Saudita. A Venezuela faz parte da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E olha a miséria que é lá. E olha o que que é a Arábia Saudita. Então, o mundo árabe como um todo, Dubai, Emirados Árabes, enfim. O mundo árabe. Não tô falando de religião, que lá são muçulmanos e também... E eles são do Abduinão, que vão pro tacho do capeta. Eu tô falando de economia. Esse sistema. O capitalismo reina lá. E na Venezuela. Então o problema não é nem a riqueza do local, sempre são as pessoas. Como eu digo pra vocês, é o comunismo, é o socialismo e são as pessoas que estão nas coisas. Nunca são as coisas assim. O mal nunca está nas coisas. O mal sempre está nas pessoas. E é a pessoa que magnifica as coisas, beleza? O assunto que eu tenho que falar pra vocês é a Raylux. A Raylux buscou a Raylux buscou. Quando a gente mexia com a arrancada lá em Cuiabá, a gente falava, tinha essa gíria. Quando arrancava dois carros assim, na época os carros eram Maverick, Opala, Gol, Golzinho. Não tinha muito golzinho, não. Era Fusca e Maverick. Era basicamente Fusca e Maverick, Opala. Na época que eu tinha, sei lá, 17 anos mexendo com Opala. Aí a gente falava assim, arrancava. Mexa não. O pessoal lá mexia, a gente ia curtir o momento e tal. Aí o pessoal falava assim, ah, buscou, buscou. É quando o carro arrancava na frente, o outro saía atrás, mas buscava. Aí ele buscava o outro e ganhava a corrida. Então, buscou, buscou. A Raylux buscou a S10, ó. A S10 estava com 6% lá atrás de caminhonete que não comprava nem pro decreto. Agora a Raylux está com 4%, 4%. A Raylux buscou, empatou. A Raylux buscou, Dimas. A Raylux buscou. É, tá bom. Raylux buscou, a representação da crucificação de Jesus é, precisa ser feita para que nós, menos pecadores, que não somos dignos de desarmar suas sandálias. Novamente recordemos o sofrimento e a humilhação que o Filho do próprio Deus passou para nos redimir do nosso pecado. Ver Cristo da cruz é ver o tamanho do amor de Deus por todos nós. Tudo bom, né, nossa camisa? Senhoras e senhores, domingo passado foi Páscoa, Semana Santa, momento de reflexão. Semana domingo passado a gente tem folga pessoal, salve de aleluia. Falei, vamos ficar de folga esse ano aqui. Entendeu? Acho que eu vou até adotar o sábado de aleluia como folga já a partir desse ano agora. Vamos ver, a não ser que o sábado que vem tenha algum serviço, mas vamos ver algo do tipo. E, senhores e senhores, quando você lembra, no vídeo, na semana da Páscoa, quando tem aquele vídeo de um ator representando Jesus, 90% das pessoas entenderam a mensagem. E a gente tem que lembrar, Jesus está voltando. Toda essa apostasia que a gente está vendo na igreja, e cada presepado que a gente está vendo nas igrejas, toda essa apostasia, apostasia de enviar, desviar, é um desvio da fé. Tudo isso é sinal da vontade de Jesus. A Bíblia fala lá no Infeção de Alunicenses que Jesus só vai se apresentar após a apostasia. E nós estamos vivendo a apostasia da igreja. Então, está na hora. Jesus vai voltar. Entendeu? Amém, amém, Reds Gold. Ricardo Everett. Netão, é bíblico. A apostasia é um sinal dos fins dos tempos. E, por isso, sei que a vida dele é iminente. O mundo jaz maligno. Está aí. Acabei de falar isso e eu tinha separado esse comentário aqui do Ricardo. Então, senhores, aqui você tem que aprender mecânica de caminhonete e salvação nesse canal. Tem que ser assim. Não gosta disso? Azar o seu, né, cara? Ronald Barreto. Olá, Netão. A Bardal, feliz Páscoa. A Bardal já retornou a sua indagação sobre os ativos para o diesel? Se já adequaram para o diesel e criam o diesel dual? Também tenho essa dúvida e também acho que eles foram projetados para um diesel que já não é mais o mesmo. Eu ponho ele fracionado. 2.5 por lead diesel. Daí minha preocupação. Se eu colocasse toda lá no tanque, estaria subvencionado? E aí estaria ok? Mas eu não faço. Eu não faço. Daí a minha preocupação. Obrigado, Netão. Ronald, obrigado, cara. Terça-feira teremos uma live pessoal da Bardal. Teremos uma live pessoal da Bardal. E aí nós vamos responder todas as perguntas. Não perca, próxima terça-feira, live pessoal da Bardal. Beleza? Dia 9 do quadro. Vamos compartilhar isso aí. Túlio Fonseca. Infelizmente não tive sorte com a minha. E foi o pior carbo e tive na vida. Um sonho que virou decepção. Na verdade se tornou um trauma. Esse KKK Rio já deve ter superado. O L200 com a D56 se transformou um trauma na vida do Túlio. Senhoras e senhores, vídeos como esse, comentários como esse do Túlio eu recebo todo dia. Todo dia é muito, mas toda semana no mínimo dois. Pessoas contando arguras com essas caminhonetes que eu não posso falar aqui porque eu não... Enfim. Quando eu digo para vocês compra essa, essa e aquela, eu estou dando uma dica. Há um sinal. Entenda. Compra Halux, compra S10, compra S3.2. É um sinal. Entenda. Você sair disso, aí o lombo é seu e prepara-se que ele vai arder. Vai arder mesmo. E eu ouço isso aqui todas as vezes. Alguns eu separo para botar no vídeo de sabadão como aquele do 1.2.4 que deu problema. Enfim. Senhoras e senhores. Essas informações vêm para mim. Eu separei a do Túlio aqui para mostrar que esse aqui é mais um 4.156. E tem gente que defende essa porcaria. Aí não, aí já é desonestidade, cara. O 4.156 não tem defesa. Não vem com o negócio de manutenção, de óleo, de... Não tem. O motor não presta. Pelo amor de Deus. Chega, amigo. Chega. 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 E para finalizar o vídeo de hoje... Davi Willen 4D56. Davi Willen 7D97. E olha ele perguntando aí. Ele perguntando aí, senhores. Então, como é que pode esse coletor da emissão da Hilux, cabine da Hilux, tem que trocar para o retentorzinho? Aí ele fala que eu não digo o preço. Olha aí falando aí, certo? Muito bem, senhores. Davi Willen, cara. É o seguinte, vou te falar aqui. O valor desse coletor aí é 5.500 reais. 5.500 reais. Coletor. 5.500. Novo da facilidade tem que pedir, geralmente não tem. Se você achar usado, você é bom, coloca. Na faixa de 2, 1802, entendeu? Então, é isso aí. 5.500. É o ponto de faculdade da Hilux? Cara, não sei. Seria? Você viu o 4D56, né? Foto antiga. Foto antiga. Essa aqui é uma foto antiga. Isso, e é o trevador também. Beleza, senhores, e assim encerramos nós um pergunto mecântico. Então, eu perito mig. Então, senhores, sábado que vem, vocês vão acompanhar um vídeo de uma garantia. Você viu um inscrito nosso. É, falei o nome dele aqui, né? É, Gil? Acho que vocês viram ele na dura de vídeo. Agora, eu vou criar um suspensezinho. Terça-feira, marca da agenda aí. 9 do 4, 20 horas de Brasília. Live com a Barda, vamos responder as perguntas que vocês querem sobre aditivo. E 35%, tá tranquilo? E 15% de eu disse e tudo. E no sábado, vocês vão partilhar esse vídeo sábado de manhã. E no sábado, às meio-dia, eu vou dar aula de teologia. Seitas e heresias. É, seitas e heresias. Das meias-dia, as duas. Lembra aquele pessoal da África que eu falei que a gente ajuda lá? Então, vou dar aula de teologia. Como eu falo para vocês, toda vez que vem um cara de teologia e vem teimar comigo, eu fico olhando assim. Geralmente, todo cara de seita e heresia, todo cara que segue uma seita, ele fala assim, tem que estudar. Não precisa estudar. Já estudei. A maioria eu estudei. Mas, gente, veja só. Você não tem que conhecer todas as falsas religiões. E é para você conhecer todas as falsas religiões, ele não consegue. Imagina um... Deixa eu ver aqui uma coisa que é corriqueiro. Hoje não se usa mais. Mas, antigamente, tinha bastante CD falso. CD e DVD falso. Você não precisa conhecer todos os tipos de falsificação. Não. Você tem que saber reconhecer o original. O perfume. Você não tem que conhecer todos os falsificados do Chanel nº 5. Você tem que conhecer o original. Você não precisa conhecer todos os coros de picanha falsa. Você tem que conhecer a original. Porque aí, se você conhece a original, quando te mostraram a falsa, você vai saber que é falsa. O papel moeda. Você não tem que conhecer todos os tipos de falsificação. Não. Você conhece o papel moeda original, a nota original. E você... A cédula original. E aí, quando você se deparar com a falsa, você sabe. Essa é falsa. Porque não é igual a original. Mesma coisa religião cristã. Eu não tenho que ver todas as vertentes de cristianismo e religião cristã. Eu não tenho que ver todas as vertentes. Espiritismo e todas as outras aí. Não tenho que ver. Eu tenho que conhecer a original. Se eu conhecer a original, é você identificar a falsa. E nessa parte, todo o meu curso de teologia foi baseado em cima disso. Seitas e heresias. Então, o pastor me deu aula. Me ligou, pediu três, quatro sábados. Do meio-dias doze. Vamos fazer pelo Zoom lá na África. Beleza? Agora Deus por isso, né? Agora Deus. Olha aqui, olha aqui. Olha essa história. Uh, uh, eu sou do mal. Eu vou botar isso. Olha que falsificada. Falso. Uh, é falso. Toma aqui, Miguel. Olha, é uma maçã. Obrigado, né, Miguel? Obrigado. Águia automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui... E aí, eu vou botar o próximo vídeo. nossas experiências com o óleo contaminado aquele óleo cheio de burra Olha isso aqui vamos colocar ele aqui dentro dentro ela joga a paçoca ela abrindo a gente guardou ali o óleo ali ó e olha lá e olha lá não passa nem no funil e imagina isso aí no bico injetor da bomba da banda isso vai dando essa pancadinha que vai descendo essa paçoca aí e a nossa pode ficar se a parte do peste é tudo bem deve sentar a garrafia de leite e lá a o grude para passar nem passa direito aí Tira a tampa ali, tira a tampa aqui Deixa eu ver o que está aí Nossa senhora, olha isso aqui Lembrando que todos aqui estão com luva química A gente não vai caber mais não, pera aí Deixa eu ver Então vai, põe essa paçoca aí pra dentro aí Vamos guardar aquela paçoca, tá bom Não, não, não põe tudo não, não vai caber Isso, põe devagar Já foi Coloca, coloca esse funil aqui Coloca o funil aqui, isso Vou tirar um pouco dali e deixar ali Agora vamos pôr a paçoca aqui dentro, vai Depois eu coloco de novo Nossa, o cheiro é insuportável aqui, senhoras e senhores O cheiro dessa paçoca Olha só Olha o filtro O filtro está derretendo O filtro está se desfazendo Ficou Hoje é segunda-feira Colocamos Quinta Quinta, sexta, sábado, domingo e segundo Quatro dias, olha isso O filtro está se desfazendo Molengão Vamos colocar esse aqui Olha lá, vamos deixar aquele Aquele tantinho ali Fogado ali Pronto Vem aqui, olha Lembra aquele podrão, olha lá Agora está ali, guardado Limpa, limpa Limpa esse vidro agora Limpa essa garrafa aí Limpa ela E aqui, olha Aqueles outros Aqueles outros que a gente fez um teste Brutal Lembra uma vez que a gente fez um teste de óleo aqui? Vamos ver esse aqui Qual que é esse aqui, olha Diesel S10 com água suja Olha só Olha lá A barata A barata A barata A barata A barata Diz S10 Diz S10, olha Vamos deixar aqui Eu vou tocar a etiqueta que está descolando Vamos deixar ver se vai apodrecer esse Diz S10 Aqui, olha Diz S10 mais biodiesel Ah, mas esse aqui é aquele outro, né? Ah, esse aqui é aquele do que a gente já montou Esse aqui, esse aqui nós já fizemos Eu quero ver esses pretos aqui, olha Ó, S10 Mais óleo queimado Mais Max S10 Nossa É, se contaminar isso é um absurdo, eu não tenho que Essa aqui, olha Tiramos de um tanque Tô pensando em colocar um Max S10 ali dentro Não, não vou colocar nada Eu quero ver o que que vai virar isso aqui Entendeu? Esses outros Esses outros Essas outras Experiências que a gente já fez, né? Sim, só que falta de elas Óleo A gente não mostrou ainda Óleo, diesel, S10 Óleo de campo, Max S10 21 do 8 Olha lá Tá limpinho, hein? É, menos Ó, esses dois aqui, ó Um com aditivo e um sem aditivo Vamos ver Não tem, mas Quase, só faz Faz muita diferença Quase baixo Olha como você parou aqui, seus senhores Diesel S10, água suja e Max S10 Olha como você parou Certinho E ficou essa porra branca em cima Ó, ó, o diesel limpinho aqui em cima Né, então O que que tudo isso significa, né, então? Eu não faço a mínima ideia do que significa Essa contaminação São nossos diesels contaminados aqui Vou botar a data daquele ali E vamos deixar ali alguns anos Alguns dias pra gente ir monitorando, beleza? Nessa cena pós-crédito, né, mig? É, e depois vai desse vídeo de fora, gente Daqui Cena pós-crédito, né, senhores? Lembra aquele torresmo do passado? Aqui, ele aqui, ó Tá aqui, ó Vou guardar ele aqui, ó Um dos quatro A data que a gente colocou ele aqui nessa garrafa Vamos deixar ele guardado aqui, ó Pra ver o que que vai virar isso aqui E tá aqui meus óleos diesel contaminados E fazendo a observação deles As nossas experiências com óleo diesel E com os aditivos Olha aqui Ó, Max S10 e água suja Água suja e Max S10 Olha aí Olha como você parou Olha como foi limpinho Beleza? As experiências aqui com aditivo E... E contaminações